Fala galera, estou falando aqui diretamente da torre de Amsterdam, a parte norte aqui dessa cidade maravilhosa e vim falar sobre um tema que conecta muito com quem está buscando aí uma reinvenção de carreira e está com medo. Então vou falar sobre o medo de arriscar. Então, essa experiência no balanço foi animal porque acabou me trazendo um insight bem simples, que é aquele medo, aquele frio na barriga quando você está diante de enfrentar o desconhecido, algo novo. Por exemplo, eu nunca tinha enfrentado um balanço desse no topo de uma torre, estamos aqui eu acho que 20 andares mais ou menos, a segurança dele é muito pouca ali, só tem uma parada segurando sua barriga e você fica ali bem no extremo de que se der um piripaque ali, o outro vai cair e acabou essa vida. Então, isso acaba me dando uma sensação de, caralho, qual vai ser isso daí? Ué, muito arriscado, ou será que já aconteceu algum acidente com alguém? Será que realmente é seguro? Então, todas essas dúvidas são normais quando você está no momento de dar um salto de fé, quando você está no momento de enfrentar uma situação nova que você ainda não tem experiências passadas. E por que é tão importante seguir em frente nesses momentos aí de dúvida ou de medo? Porque é só depois que você vive uma experiência única como essa que você tem aquela sensação que a vida está valendo a pena, que você se arrepende de ter feito algo do que se arrepende de não ter feito algo. Pra mim, esse é um dos maiores lemas da vida, uma das coisas que eu tento realmente aplicar no meu dia a dia é errar por fazer. Porque aquele erro de faltar iniciativa, aquele erro de você ficar na dúvida e acabar deixando a oportunidade passar, essa frustração, esse arrependimento pra mim não vale a pena. Talvez seja o seu caso também. E como que eu faço para enfrentar o medo nessas horas? Eu penso na minha vida daqui 30, 40, 50, 70 anos, eu botando meus netos no colo e contando todas essas histórias. Contando as minhas experiências de vida, contando as superações que eu tive em momentos como esse, contando todas as vezes que meu coração bateu mais forte, que os meus olhos brilharam e sempre quando eu tento identificar esses momentos na minha vida, foram momentos onde eu saí da minha zona de conforto, foram momentos onde eu consegui dar um passo a mais do que eu estava acostumado a fazer ou já fazia. Então, por isso que sempre quando eu sinto esse friozinho na barriga, eu sinto que aquilo está me gerando desconforto, eu tento enfrentar, eu tento ir em frente, porque isso me faz me tornar uma pessoa mais forte, me faz crescer, me faz expandir os meus limites, me faz viver coisas memoráveis e por isso que eu te convido a sempre que eu não sentir esse medo, vai lá e enfrenta, segue em frente, se arrepende de ter feito algo, vai e bota a cara, porque com certeza quando você viver esses momentos, e muitos deles talvez dêem errado, mas os poucos que derem certo vão ser aqueles que vão valer a pena, vão ser aqueles que vão fazer a sua vida especial, então não se trave diante das dificuldades do incerto, do difícil, do que te traz medo, porque é nesse momento que você vai se tornar uma pessoa mais forte, do chão ninguém passa, lembra disso, e o que não te mata te faz mais forte, que nem Nietzsche dizia, não é aquela música lá que a gente está acostumado a ouvir, não, tá? Então, espero que essa mensagem rápida aqui é apenas um questionamento para quando você estiver aí diante do medo de arriscar, do medo do desconhecido, aceite do medo do desconhecido, vai lá, dê um passo a mais, não tem dúvida que você vai acumular ainda mais experiências profissionais de vida, de vivência aí, que vão te dar orgulho lá na frente. Então, se curtiu, dê o seu like, dá uma olhada aí na descrição, onde eu falo de vários formatos de transformação para te ajudar nesse momento aí de reinvenção de carreira em busca de mais qualidade de vida, beleza? Até a próxima!